E aí tá dando mais motivo pro cara fogar nele. Ai, eu vou deixar você ganhar nele. Cara, eu não consigo ignorar uma hora eu acho. Ô meu, o cara tá dando mais motivo, meu. Enquanto ele não... não parar com essa frescurinha dele aí, ele vai ser... eu vou fogar nele. Até ele ouvir tudo que eu tenho que falar. Aí eu vou parar. Caralho, o cara que fez a merda, ele tá dando contigo. Caralho, jogando com ele. Como se eu tivesse mandado outra vez com ele. Ô Luiz também, quando o Luiz estiver na parte ele não vai entrar. E aí eu da frente a porta, meu. Inimigo na área. Não tá quase com o bolo. Eu tinha um aí na casa dela. Só. Ai, eu caí. Eu tava ali, virar ele agora. Caralho. Caralho, sim. Caralho. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Vou botar a quarteira. Caralho. 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 Tem gente no barco, será? Sim. Ei. O cara que o Mato e o Vipinco 2, ele não tá. O Bissauro tem cara. Caralho, eu vou atraso. Caralho, eu tô atraso. Caralho. Caralho. um dos seus aliados está de volta o cara está chegando eu tenho caixa de munição aqui eu vou juntar dinheiro para a caixa vocês querem mais dinheiro? o quanto que é a caixa, é 7,500? aham, compra aqui, compra aí não solta perto do barco, os caras estão camperando solta aqui, solta aqui capitão, aqui, aqui toca aqui em cima, toca aqui em cima é, solta em cima, solta em cima solta em cima, solta em cima tem filme aí, eu quero ir em cima aqui aqui tá bom, tá bom aqui é a munição aqui junto, está aqui comigo, vem aqui já peguei ali embaixo tem dois caras aqui, três caras aqui já onde? embaixo? olha, tem que se abaixar quando for fechar o círculo, se abaixa senão vocês vão ficar marcado no mapa tem que deitar deitar ou ficar agachado? tem cara ali meu vai aparecer no mapa vai aparecer vai aparecer vai, eu também me levantei na hora errada que droga vai, me levantei, achei que já dava é, eu também achei que já dava, me levantei agora os caras estão vendo a gente no bante avançado tem duas minas, nossa, eles vão vir aqui por trás que susto esse cara está hoje lá pra cima apreço atirando o volatório barredeira completa voltem para os procedimentos padrão olha lá olha só olha só alguém andou por aqui leitou um apreço atingido eu to subindo pelo peito atingido 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 mantei dois mantei dois sobrei um cara aqui caralho são muito ruins isso não morre não ai quase tomou Tem mais um time aqui, tem mais um time. Ai mano, ta me perdi. Seu loot ta aqui mano, que lude alguém aqui. Ai, pera aí já. Tem um cara aqui. O cara dominaram tudo ai em cima. O cara dominaram tudo ai em cima. Fiquem de olho em inimigos. Se for o azul tem um cara na frente. Tem que tirar o contrato. Ai esse cara mano, maluco. Cara, bota a cara ai. Caramba. Opa. Finalizou? Sim. Ai tem um. Finalizou? Aham. Ali 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 matem, 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 matem. o cara ta subindo ai pega a minha bazuca ta ai no chão ai ai capitão ai ai o cara ta entrando a gacha o cara aqui o cara que isso o cara ta entrando agachadinho o cara ta entrando agachadinho pra pegar o papel eu vei que tinha uma coisa cadê essa carnavi 8 que eu vi repitação, repitação, compra uma caixa de munição pega o meu dinheiro aqui vem aqui na loja, dropa aqui na loja vou dropar, calma vem 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 vai acabar tem uma caixa de munição o cara dropou o dinheiro no ar vai não quero para para ah eu me revivo eu me revivo vai vai então ele ta lá, pode rever, ele ta lá em cima se ele pular, ele fugirá da não pulou ele não pulou ele é bundinha ele não fugirá tem uma caixa de munição na loja ai mano, to maluco vamos subir, vamos subir chefe largar lá pro meio tem uma caixa de munição ali tem uma caixa de munição ali ai meu, peguei a to com trufe vamos pra zona segura, tema trufe ativado o que? vamos cuidar né vou subir ali naquela casinha ali naquela casinha ali ela mesmo essa daqui ó a minha caixa de munição caralho vai tem uma cara aqui ó tá sai de boinha até caralho puxei uma cara 98 velho mas a pior do mundo ah, já voou aqui e já pra prisão tem um cara lá no teto da prisão dois cara aqui deitei, nossa que arma boa deitei um no teto da prisão aqui ó, tá o cara aqui ó boa boa ai foi vou subir por aqui e vou pular ai no teto eu tinha dado uma bazooka nesse cara mas eu dei pô nossa eu dei só uma na cara do eu matei o cara que bazooka da queima roupa nossa o cara que tinha 6 o cara que tinha 6 balas de pano ó aqui ó tem 22 cara que a bazooka que eu matei ó então pega ai em cima esse bagulho tem dinheiro ali também vamos ver eu faço live hoje vai te inimigo ouviu tem mais um cara aqui tem mais um cara aqui tem mais um cara aqui aqui ó onde é que capitão ta meu ah o capitão ta na na torre tô de sniper sniper americano eu dei a bazooka no cara o capitão deu uma bala de sniper no cara pra finalizar ah finalizei né vê capitão vê ai se tem cara ai vê que se tem cara ai meu tinha mais um naquela direção ali ó ali dentro não eu matei um cara no teto aqui ó tinha mais um com esse louco aqui meu você na caixa caixa de estuprimento sua vida pega os inimigos pera ai então tô com um ataque pera ai ó tem outra cara aqui peguei nossa essa daqui é das que eu jogava joga vou encontrar aqui na peste ouita aqui ó 3 cara ai em baixo opa é nice que deu avançaram tem cara aqui em baixo avançar 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 vou avançar 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 agora na vc avançar 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 Ah, eu falei, calma, mano. Eu tenho um masco de... Ah, eu tenho. Ah, foda-me. Que saco de filha. Ah, velho, tem muito cara embaixo de vocês. O Robustal vai estar muito ruim agora. Tem um cara bem aqui, ó. Tem muito cara embaixo. Tá por resto. Tá bem, eu já tenho cara. Muito cara em frente. O que é isso? Nossa, a sua cara, pelo amor de Deus. O gás está vindo. Nova zona, segura destacada. Ah, fechou lá em cima de novo. Ah, vai, tu não. Ó os caras, os caras tudo por vocês. Os caras tudo por lá. Vai, vai, corre, corre. Só falta um cara. Eu vou morrer. Ah, falta um cara. Não, o Robustal não vai morrer. Vai, vai morrer. Não morre, velho, não morre. Vai ficar só tu, cara. Não me garanto, não me garanto. Ah, conseguiu aí, né? Nossa, mostra a parte, o olho do peito. Só não quero morrer, velho. Pô, não quero morrer. Minha primeira é a parte de mim. Ai, vai em cima. Pode vir aí, mano. Do cara? Tá em cima da teto, lá no teto. Ah, pulou, pulou, pulou. Ah, o Robustal tá muito lagado. Ah, tá um tiro, tá um tiro. Quebrei a placa. Uau! Um tiro, um tiro. Que bom. A primeira partida. Um tiro mesmo. A primeira partida do OV já tá no infinito. Já tá aqui. Falou que é um tiro, cara. Que é exatamente um tiro. O que é que é que é preciso do OV, meu? Ninguém é preciso do OV, meu. Oxe, não era fato que ninguém vinha. Ah, essa aqui tinha que ser equipada pela minha câmera. É? Tá ok. Ali, olha o sniper que eu achei no chão. Oh, mano. Falaçava, que isso, pai. É muito assassino. O cara falou só uma bala. O pimpam é um forte, gado. O pimpam é bolinho. O bagulho é trocar tiro. Granada. Bazuca. Piu, pum. É isso daí. Ah, tem que clipar isso aqui. O bagulho é isso.